O SANAI tem docentes, coordenadores, gestores preparados para a implementação do novo ensino médio na formação técnica e profissional. Nós temos toda a infraestrutura necessária como laboratórios, ferramentas, kits, simuladores, uma série de inovações para que esse profissional saia muito bem preparado para os desafios do mundo do trabalho. E no terceiro ano, aí sim, ele tem uma especificidade em um curso técnico pré-determinado, onde ele vai ter aí o seu módulo específico e conhecer todas as técnicas e aplicações desse curso. Estou aqui para falar um pouco para vocês sobre o projeto interdisciplinar do terceiro ano do novo ensino médio. A demanda surgiu quando a gente começou a explorar as habilidades de hidráulica. Nós precisávamos trabalhar acionamentos hidráulicos com os nossos alunos e temos o seguinte problema. Acionamentos hidráulicos não são comuns de se encontrar em um ambiente educacional. Então a proposta veio deles desenvolverem um protótipo no qual seria possível aplicar e estudar hidráulica ao mesmo tempo que pudéssemos ver o funcionamento do protótipo. Com base nos direcionamentos do nosso orientador, elaboramos estratégias para melhorar e aprimorar o protótipo e as outras partes do projeto. Com a chegada do isolamento social, encontramos dificuldades para manter o contato entre os membros de equipe para continuar o desenvolvimento do projeto. Mas depois conseguimos, pois aplicamos estratégias como o uso da plataforma Teams para poder manter uma interação ativa entre os membros da equipe. No final desse projeto, aprendi que o elevador hidráulico é um instrumento que consegue erguer um corpo que possui grande peso com uma pequena força exercida.